E já faleceram, e já faleceram, e já faleceram Bigode bravo, respeito e bigode bravo Bigode bravo, bigode bravo Bigode bravo, respeito e bigode bravo Bigode bravo, bigode bravo Querem ver no chão, querem ver da Núbia Querem ver sua anjo e a porta da minha cheta Querem ver o bigo, o meu vídeo livre Querem curtir com a malda e as nossas vidas chatas Querem ter um charo, um moço cigarro E vem ter merda e montes, sabem que querem ter um charo Querem aqueles de babas, querem ter vagabas Como o gato preto fazer a bolas macabras Querem ver coladas, não expliquem nada Tudo que a gente tem, elas querem ter Querem nossa fama, querem nossa grana Elas juntam o tag, elas estão sentados lá na cama Querem ver na Pai, vão morrer na botana Querem ver o bigode, querem mil horas Esperem o rebas que ainda não venceram A liga não venceram, a liga não venceram Inspiram rapas e já faleceram E já faleceram, e já faleceram Bigode, frango, o respeito, bigode, frango Bigode, frango, o respeito, bigode, frango Bigode, frango, o respeito, bigode, frango Bigode, frango, bigode, frango Querem ser under, troppar todo dia Abragar o banho com o problema, querem pago um badia Querem minha vida, querem minha morte, querem ter de ser vidas Querem minha sorte, querem ter chupabas, querem ter vagabas Muita gente, elas querem ter Ah, ah, elas querem ter, muito que a gente tem Oba que querem ter, yeah, oba que querem ter Isso não é, mas que ainda não venceram Ah, 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 ah É piro connaissima a sua força E chup all sista E chup all sista Biggou lá tira ainda Biggou lá tira Ficou o trauma, respeito, ficou o trauma Ficou o trauma, ficou o trauma Yeah, 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 yeah Querem menuche, querem ter rubia Querem ver solange, eu gosto da minha chata Querem ver o bebido, o meu pintor típico Querem proteger o malda e as nossas fitas chatas Querem ter um charo, o nosso cigano Que briga tanto imóvel e chame Querem ter um raro Querem ter papas, virem ter barrabas Colocar com freio, fazer pobres machabras Querem ter coladas, nossas fitas chatas Tudo que a gente tem, elas têm gente Querem ter nossa fama, querem ter nossa grana Elas novas saiam, estão sentados, está na cama De ver o bebido, o meu pintor típico Querem ter papas, virem ter papas Yeah, yeah, yeah Querem ter papas